Entrevista com o meio-campista Jean Mota, Gabriel Galindo do canal Dinâmico e Mosaico Esportivo. Como você se sentiu marcando seu primeiro gol pelo Vitória e quão importante é para você seguir atuando para que corresponda às expectativas do clube e da torcida? Primeiramente, muito feliz por ter marcado meu primeiro gol diante de um jogo difícil, onde a gente tinha uma proposta de sair pontuando e veio num momento feliz da minha vida também, porque tive a notícia nessa semana que eu vou ser pai então saiu no momento certo, meu primeiro gol, fiquei muito feliz infelizmente o resultado não veio, mas foi um gol para mim muito importante por tudo que eu estava vivendo e para o decorrer, me dar uma confiança maior para o decorrer da temporada para me poder desempenhar aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho trabalhado todos os dias para poder evoluir e entregar à equipe do Vitória. Estela Ribeiro do GE, o time carioca passa por uma situação que o próprio Vitória passou recentemente como você analisa o processo de evolução do time rubro-negro até aqui e as oportunidades que você vem tendo para entrar como titular? Sim, eles estão passando por um momento difícil, a gente passou por isso, a gente sabe o quão difícil é você retomar o rumo das vitórias, retomar a confiança de cada jogador então é um momento bem turbulento, bem difícil e tenho certeza que eles vão buscar a cada jogo tentar sair dessa fase e a gente que já passou por isso sabe o quão difícil foi passar por esse momento e superar todas essas adversidades, então a gente também não pode deixar voltar a esse momento é algo que já passou e a gente não quer viver isso de novo, então para isso a gente precisa trabalhar muito se fortalecer muito a cada dia, encarar cada jogo com 100% de concentração, de entrega, de empenho para que a gente não volte mais para essa fase e sim, é muito importante para mim poder estar tendo mais oportunidades e poder estar mostrando aquilo que eu sei para o decorrer do campeonato como desde quando eu cheguei aqui, a minha função, as minhas palavras foi de ajudar o time do Vitória então, independente se seja 5, 10 minutos, 90, estou aqui me preparando todos os dias para que eu possa ajudar de alguma forma a equipe do Vitória William Thales, da Band News você já tem 3 meses no clube, mas seu início foi um pouco difícil com poucas oportunidades e um desempenho abaixo das expectativas mas nessas últimas partidas você vive um crescente com assistência contra o Galo e gol contra o Bragantino a quem você deve esse crescimento e qual a importância de Thiago Carpini nesse seu novo momento? Sim, acho que além de ter voltado ao Brasil, uma nova cultura um futebol diferente dos Estados Unidos eu venho de uma lesão grave, onde eu fiquei praticamente 10 meses sem jogar o ano passado então, quando você chega, o Brasil é diferente você precisa dar resposta rápida e eu não estava 100% fisicamente cheguei um pouco abaixo sabia que precisava melhorar mas o futebol é assim futebol brasileiro, a gente precisa dar resultado mais rápido e por isso, acho que teve uma expectativa muito grande que eu pudesse dar esse resultado também teve o Baiano, que eu não pude disputar então, foram ali jogos que eu poderia ter entrado ter ganhado um pouco mais de ritmo e aí depois começou o Brasileiro também acabei não tendo tantas oportunidades ali no começo mas acho que dentro de tudo isso por eu estar vivendo esse momento hoje, acho que é o trabalho é o trabalho, é não desistir a gente sabe, eu sei que as críticas virão a cobrança, ela vai vir e a gente tem que estar preparado eu entendi o meu momento, eu entendi que eu não estava 100% e que eu precisava melhorar, então nunca reclamei sempre trabalhei para que eu pudesse melhorar e eu ainda estou melhorando acho que eu ainda não me sinto 100% como eu estava quando eu cheguei nos EUA, que eu vim de uma temporada ali onde eu fiz todos os jogos, onde eu me sentia bem jogando então o ano passado eu comecei a temporada bem mas depois da lesão não tive tantas oportunidades então é difícil acho que meu último jogo que eu fiz 90 minutos foi em maio do ano passado então é difícil o futebol brasileiro ele é muito intenso e como eu falei, precisa do resultado rápido então eu acho que eu preciso continuar trabalhando é um momento bom mas eu sei que eu posso melhorar eu sei que eu posso entregar mais então eu tenho buscado isso para que eu possa permanecer ajudando a equipe Marcelo Góes da Rádio Sociedade da Bahia e Portal Ataque pergunta exatamente sobre suas condições físicas ele disse que observou ultimamente nas duas partidas que você participou que você apresentou uma evolução e se você já se sente bem ou ainda quer que precisa melhorar e evoluir bastante no aspecto físico eu me sinto bem como eu falei a cada dia eu estou melhorando e eu sei que o ritmo ele vai vir com os jogos então eu tenho entrado um pouco mais por isso eu acho que tenho melhorado nessa parte mas eu tenho buscado também nos treinamentos fazer o meu máximo para que eu sinta menos esse ritmo de jogo para que eu sinta menos para que eu esteja mais preparado então eu acho que o importante é isso é eu continuar dessa forma trabalhando como eu falei eu quero ajudar a equipe eu quero estar bem estou me sentindo bem a cada jogo esse último jogo também me senti um pouco melhor então assim a gente vai gradativo a gente entende também que quem escala é o treinador e como eu falei eu estou aqui para ajudar seja 10, seja 15 o importante é vestir essa camisa e ajudar a equipe do Vitória a conquistar os pontos desejados para que a gente no final do campeonato a gente se abrace esteja todos felizes e que a gente possa conquistar nosso objetivo Lucas César do Galácticos Online como a equipe reagiu após o resultado negativo contra o Bragantino depois de uma sequência positiva? acho que fica aquele sentimento de tristeza pelo jogo que a gente fez pela forma que a equipe se portou fora de casa dentro da proposta dentro dos desfalques que a gente tinha dos atletas que precisavam ser poupados então a gente fez um bom jogo e acho que como o Carpini mesmo falou acho que foi mais erros nossos do que mérito do Bragantino ali para fazer os gols então acho que fica esse sentimento mas assim como nas vitórias a gente não pode se deixar levar acho que pelas derrotas também a gente já tem uma uma guerra na quinta-feira então esse resultado já foi não volta mais agora a gente trabalhar para que a gente possa conquistar um resultado positivo na quinta-feira Michael Douglas do B News agora o duelo contra o Fluminense representa um confronto direto para fugir da zona vermelha do campeonato o qual é importante vencer esse confronto decisivo para voltar para Salvador com os três pontos acho fundamental a gente precisa pontuar algo que a gente precisa fazer é pontuar a gente sabe que cada ponto ele é muito importante para o decorrer do campeonato na fase final ali vai fazer muita diferença então por ser um confronto direto é claro que a gente quer sempre ganhar a gente quer os três pontos mas a gente tem que seguir pontuando né eles estão abaixo da gente a gente não pode deixar com que eles revivam então a gente tem que dar o nosso melhor buscar os três pontos ali e claro independente da circunstância acho que o nosso pior resultado tem que ser o empate para que a gente continue ali subindo na tabela e pontuando Rebeca Farias unidas pelo Esporte Clube Vitória você chegou sendo banco e com o passar do jogo foi entrando no penúltimo deu uma assistência e no último marcou um gol como está essa disputa pela titularidade no meio campo do Vitória acho que saudável primeiramente né acho que a gente precisa ter um ambiente saudável a gente sabe atletas profissionais estão sempre competindo internamente externamente então a gente está aqui competindo pela posição mas sabendo que estamos juntos independente dos 11 que entra os outros que tem entrado tem ajudado bastante assim como eu pude ajudar vindo de fora vindo do banco outros atletas também tem ajudado vindo do banco aquele que joga também tem a sua parcela tem ajudado bastante então acho que é uma competitividade saudável que só o Vitória tem a ganhar quando a gente está bem aquele que está no banco está fazendo o seu trabalho da melhor maneira aquele que é titular está se cobrando para não perder a vaga isso quem ganha é o Vitória então a gente vai brigar nessa vai ter essa competição saudável até o final do campeonato para que quem jogar esteja na melhor forma e possa ajudar o Vitória Eduardo Alves da Vavel Média como é desculpa Vavel Mídia como é para você mesclar a experiência que tem com a motivação que precisa ter para performar e ajudar o Vitória a estar num momento melhor no campeonato brasileiro acho que se dedicar como eu falei é trabalhar independente da situação independente se jogar ou não alguns jogos continuar trabalhando não desistir eu por ser um cara experiente já vivi muita coisa e muitas das coisas que eu vivi foi porque eu continuei trabalhando como eu falei independente da cobrança das críticas a gente tem que buscar sempre fazer o nosso melhor o nosso 100% porque é isso que vai trazer o resultado dentro de campo se a gente desistir se a gente desanimar a gente vai se colocando para baixo e é difícil de reverter então na minha vida sempre foi assim eu sempre dei o meu melhor independente das limitações das adversidades para que eu possa estar sempre bem e podendo ajudar a equipe que eu estou trabalhando então hoje aqui no Vitória eu me sinto muito feliz e tenho trabalhado tenho buscado aperfeiçoar aquilo que me limita e usado também da minha experiência para poder entrar dentro de campo e dar o meu melhor para finalizar Dina Negrão da Rádio Regional de Serrinha após a quebra de sequência de quatro jogos sem perder o que tirou de proveito do último jogo contra o Bragantino como eu falei acho que a entrega a entrega do nosso time ela foi intensa ela foi boa é algo que a gente não pode perder né desde da vitória desde os empates que a gente teve ali contra o Cuiabá né e até esse último resultado que foi negativo mas acho que a entrega ela foi em todos os jogos ali foi algo que tanto nós né nos cobramos todos os dias e vimos essa entrega tanto quem vê de fora também está vendo essa entrega então tivemos um resultado negativo mas não faltou entrega não faltou empenho então agora é ajustar ajustar o que precisa ser ajustado para que a gente volte ao rumo das vitórias e acho que o que a gente não pode deixar de fazer sempre é essa entrega jogo a jogo para que a gente possa conquistar esses resultados positivos fechado e aí